A pergunta de hoje é, por que Deus nos disciplina quando pecamos? A disciplina do Senhor é um fato bastante ignorado na vida dos crentes. Geralmente, a gente expressa certo pesar por causa das nossas circunstâncias, sem perceber que elas são apenas as consequências do nosso próprio pecado. E são parte da disciplina amorosa e graciosa de Deus. A ignorância egoísta pode contribuir à formação de pecado habitual na vida de um crente, o qual gera ainda mais disciplina. Disciplina não deve ser confundida com punição a sangue frio. A disciplina do Senhor é uma resposta ao seu próprio amor por nós e o seu desejo para que cada um de nós sejamos santos. Provérbios 3, 11 a 12 nos diz, Deus vai usar testes e provações para nos trazer de volta a Ele em arrependimento. O resultado dessa disciplina é uma fé mais forte e um relacionamento renovado com Deus, sem mencionar destruir o poder que tal pecado tem sobre a vida daquele crente. O Senhor vai lidar com o pecado contínuo, sem arrependimento, de uma forma mais severa. Você não vai perder a recompensa que ganhou aqui na terra, mas talvez você não vai estar na terra por muito mais tempo. Observando 1 Coríntios 10, do 6 ao 10, 11, do 28 ao 30, 1 João 5, do 16 ao 17, e também a história de Ananias e Safira em Atos 5, Em cada um desses casos o pecado resultou em morte. Isso é extremo, mas definitivamente algo a considerar antes de nos entregar a um pecado habitual. A disciplina do Senhor é para o nosso próprio bem, para que Ele seja glorificado com nossas vidas. Ele quer que vivamos em santidade, vidas que refletem a nova natureza que Deus nos tem dado. 1 Pedro 1, 14 a 16 nos diz, Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Se pecamos e não demonstramos nenhum arrependimento, podemos esperar ser disciplinados. A dureza da disciplina, no entanto, é como formar um diamante de sua matéria-prima. Pois dessa mesma forma, seremos refinados e fortalecidos. Ignorar a disciplina do Senhor e continuar a pecar vão nos trazer mais disciplina, mais dificuldades e até mesmo a morte. Esperamos que esta resposta o tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Baixe o nosso app disponível em iOS e Android. Visite também o nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal.